E aí galera, estamos aqui, continuando com mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez vamos jogar Point Black Um jogo famoso online, de, como vocês estão vendo, de tiro né E eu jogo muito esse jogo, é um jogo online, todo mundo joga, esse jogo é muito famoso Eu gosto dele, e porra, eu morri Tá bom, então vamos lá, fazer uma gameplayzinha dele Então vamos lá, caralho, bora lá, minha primeira gameplay de Point Black É, eu não vou reiniciar o jogo tudo de novo, porque é muito chato Então eu vou continuar, vou jogar o, com o, que eu já tô, o personagem que eu já tô E, meu nome é, Oloski, quer dizer, Sois, Sois Faz muito tempo que eu não jogo, o nome do meu personagem é Sois Vou botar aí na tela, peraí É Sois, quem quiser adicionar Já tá aí na mão Vamos lá Essa porra aí Tá tudo na... Filha da porra Vou matar teu filho Filho da puta Caralho, que viado, hein Ah, tomar todo mundo do cu, porra Caralho, velho, de novo Caralho, porra Bora lá de mim Bora lá, bora lá Porra Filho da puta Cadê o viado que eu quero matar Filho da puta Caralho, de novo, velho Tá difícil essa porra aqui É difícil Tá bom, bora lá de novo Quem é o viado que quer mover Filho da puta Vai tomar no cu Isso Tô foda já Tô foda Porra, velho Porra, tá difícil isso daqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tá, bora de novo Já o viado quer morrer, ó Tá na boleta, ó Viado Viado Caralho, de novo Bora continuar Galera, espero que tenham gostado Não esquece de dar um like aí no vídeo Seja um dos inscritos do meu canal Valeu, obrigado Valeu, fui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá